É, minha filha, tá todo mundo gritando. Aproveita e vai pra casa, circulando, circulando. Pensa à vontade, garotão, mas sem mão na boca. Mão na boca, não. Saudade de uma noitada com os amigos, né, danadinho? Calma, legal, tá fazendo máscara. Posta no Instagram e vende por 5 contos, mais o Fred. No desespero, sai com maçã tampando o nariz, olhos e boca mesmo. Abre essa janela, meu filho. Ar precisa circular, meu Deus. Tá comendo muito, né? Eu também. Tá fumando mais porque tá preso, né? Tamo de olho. Tá bebendo mais porque tá preso, né? Aham. Senhor, desculpinha. Tá todo mundo bebendo. A ressaca é diária, meu amigo. Você não tá só, não. Levanta essa cabeça. Mesmo aquela com cara blazer, Tá com medo do cão de pegar essa desgraça. Se você não tem histórico de atleta, nada de sair de casa sem necessidade. Nem pra ir ao bosque. Posso ficar bebendo sozinho no bar? Agora não. Depois vai poder. Maquiagem? Ok. Depois você brota no bailão pra desespero do seu ex. Sei o que você tá pensando. Que labirinto que nos metemos. Muitas fábricas estão paradas. Muitos cientistas, médicos, enfermeiros tentando entender como derrotar esse vírus. Nem um beijinho na boca tá rolando. Opa, propaganda da gente voltando daqui. Aproveita, curte, compartilha. Vamos voltar ao normal. Você vai poder ir pro seu bar. Vai poder... Quando essa guerra acabar, você pode, por exemplo, fazer uma dança na rua. Mas olhos abertos agora. Pra pensar o futuro, é preciso estar vivo. Fique em casa. Se cuida, meu irmão. Minha irmã. Senão o contato com o divino pode ser inevitável. Estamos todos juntos nessa. E vamos vencer o coronavírus.